Fala galerinha do canal, beleza? Julinho Celestino aqui pra mais um vídeo e já começamos esse vídeo com esse lindo Celta, mano, do Luiz Já gravei algumas vezes esse Celta, mas com outros tipos de roda e tava nas 15, agora tá nas 17 E esse projeto, mano, é muito top, que eu cheguei a andar com ele, tá ligado? Pra quem me acompanha no Instagram Pra você que não me acompanha ainda no Instagram, primeiro link da descrição, tem meu Instagram, você pode estar acompanhando aí o que a gente posta no dia a dia E eu andei com esse Celta, com ele, e eu achei muito top, mano, tipo assim, o carro é zelado, ele cuida do carro O carro é bem projetado, foi feito um projeto da hora, inclusive foi o jefim da garagem 383 E esse projetinho, mano, é muito top, o carro tá bem cuidado, tá ligado? Ele cuida do carro, projetinho, bala, Celtão, né tio? Celtão E aí é o seguinte, mano, eu vou ali dentro, ele tá ali tomando uma, eu vou lá, vou fazer uma proposta nesse Celta pra ele Vamos ver o que ele vai, quero saber o que ele vai falar pra mim A gente deu um trato na UPI aí, quer dizer, com o Luiz Pia, seguinte, vem aqui já, é... Chamar você pra conversa, tá ligado? Eu tava ali, fiz um vídeo daquele Peugeot ali, do Mozart, e é o seguinte, mano Eu achei muito top o seu Celta, já, né, andei com ele ontem, a gente andou E eu tenho uma proposta pra você, Pia, e eu quero comprar esse carro, mano Demorou, mano Demorou Vambora Cheguei, cheguei, cheguei E aí tem muito valor sentimental Aí, lá vem, rapaziada, lá vem Tem muito valor sentimental, é muito investimento, tá ligado? Aí é um carro que já tava na minha família desde quando saiu da concessionária Então, ele, realmente, ele tem um sentimento Tem um sentimento ali, dentro dele, ali, que... É algo mais assim, né? Nada que... Você está vendo, né, rapaziada? Faz o pix, faz o pix Pô, eu vou falar pra você, rapaziada O carro tá bem cuidado, eu sei, do projeto que foi feito nele E, que nem você falou, ele tem um valor sentimental pra você Inclusive, ele é 2009, 8, 9? É É, 2008, modelo 9 Fabricação 8, modelo 9 O que vocês acham, rapaziada? Eu, assim Por mim, eu já levava embora Mas eu quero ver de vocês Quero que vocês comentem aqui Deixem nos comentários o que você acha desse Celta aqui Se eu devo comprar ou não devo comprar esse carro aqui Morou Tá ligado? Deixa o público decidir, então E porque é o seguinte Se a galera gostar, mano Aí... É, é isso aí, mano Porque o Celtão tá bala, tá ligado? O Celtão tá... Já tem até uns projetos em mente aí Pra fazer algumas mudanças Apesar do carro já tá bem montado, tá ligado? Bem diferenciado mesmo Até... Até os parafusinhos da roda aqui O cara já... Tá ligado? Bagulho, suspensão ar, zero, zero Foi feito tudo que deu pra fazer Pro carro andar filé E... E também já... E outra coisa Não precisa nem tirar o adesivo, né, mano? Porque... Já é do grupo Dá firma, né, pai? Dá firma, né? Dá firma, né? Hã? É isso aí Já vai pro membro de um... Pro um ADM É, rapaziada Aí, se liga O bagulho tá bala demais Não tem dó mesmo? Não, eu sei que na hora você vai ficar pá Mas daí se eu pegar e pagar e levar mesmo Ah, já era, né, mano? Já era, mas... Mas você vai tá vendo, mano? Vou tá vendo e logo depois eu vim com outro bagulho É assim, né? Tá com outro projeto e vem Ah, tá ligado, né? Tá com outro projeto e vem Tá ligado Então, rapaziada É, o Celtinho é bala, tá ligado? Tá aí o Celta Ele desapega mesmo O homem desapega mesmo Desapega, ué De verdade, eu falei brincando Mas que o projeto tá top Que se a galera gostar mesmo E dependendo É perigoso Vai embora, hein? Hã? Não, é que na verdade é assim A gente desapega pra quem sabe que vai Tá ligado? Esse carro, ele merece um... Um bom cuidador Merece uma pessoa que é igual a você Tá ligado? Que vai andar com o bagulho Que vai se divertir com o bagulho Olha o charme do cara O cara já tá fazendo Já quer vender o bagulho pra mim Você tá vendo como é que é, né? O carro merece o Juninho Merece o Juninho Que o bagulho é da hora É sua cara O que que pega? O que que pega? Fala pra rapaziada Porque foi assim Eu postei uma foto, galera No meu Instagram, né? E tipo, eu postei uma foto, galera Porque assim Eu postei uma foto Porque eu achei bala E eu postei lá E a galera já falou Achou que eu tinha comprado já o Celta Tá ligado? Então já imagina, né? A gente já imagina Você acha que a galera vai falar Pra mim comprar o carro? Você acha que não? Então Eu acho que vai, né? Eu acho que vai Aí Já repercutiu lá Num bom sentido Já repercutiu Num bom sentido Repercutiu Num ponto bem positivo Que nisso O Celestino já tinha Isso em mente Mas aí vai Vamos ver o que vai dar aí, né? Aí, Pia Você é louco O bagulhozão tá bala demais A única coisa que você fez Você só pintou o retrovisor? Tipo, você só Só pintou aquela capinha ali Só Que era a preta, né? Que era na parte de pintura assim só E aqui, galera Não tá tudo baixo não, tá? Isso aí é a altura que ele tava rodando O carro não tá zerado aqui Ele tá Essa é a altura que ele tava rodando Inclusive Ele não ergue Ele não ergue pra andar, tá ligado? Ele não ergue pra andar Essa é a altura que ele tá andando Inclusive Ele não ergue, mano É isso que é foda Ele não ergue Ó Aqui, ó Tá até, ó Pra você ver O paralaminho tá até comido O parachoquinho Tá chorando Tá comendo Tá ligado? Tá derretendo E vai E não para Olha a altura do filete Ó Ó o filete Eu não sei como é que tá tendo o filete, mano E ele é doido A altura A altura que ele tá andando Tá ligado? Ó Pra você ter uma ideia, mano Ele deixa essa altura aí E fica tipo uma semana parada, vamos supor E ele nem mexe no compressor Então quer dizer O compressor tá novo Tá zero Quase nem usa Quase nem usa Aqui no Agora vindo pra cá, né Que a gente nem precisa mais Ficar mexendo em altura Essas paradas aí Então nem vai ligar mais o compressor Mas É o dia a dia A gente usa pro dia a dia E É só marcha Às vezes a gente precisa, né Lógico que a gente tem algumas Decorrências aí do dia a dia Mas E lembrando Sempre difícil de mexer E lembrando também que ele não ergueu o assoalho Tá, rapaziada É só chapeado E a chapa de sete ainda Tá ligado? Acho que o que falta fazer nele Que eu até falei pro céu É o assoalho Assoalho Aí Comenta aí embaixo O que vocês acham E já deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sino de notificação Pra você não perder nem o vídeo E tamo junto Fechou? É nóis E aí